Boa tarde, crianças. Tudo bem? Aqui é a Prof. Elisângela e hoje nós estamos aqui para mais uma aula com o livro de português. E hoje nós vamos dar continuidade às atividades que já estavam sendo realizadas. Lembrando que a prof está aqui ministrando essas aulas da melhor maneira possível. Ok? Vamos lá? Livro de português, página 97. As atividades da página 97 nós vamos realizar em sala. Ok? Então não precisa fazer. Página 98. Construindo o final da história. Atividade de número 1. Observe com atenção o gato a seguir. Qual legenda você daria para a imagem? Qual legenda você daria para essa imagem aqui do gato? Aí você vai escrever aqui. Certo? Na atividade de número 2, está falando aqui que é com a ajuda do professor. Mas você vai fazer aí com a ajuda da sua família. Tá? Você vai ler esse trecho, tá? Que é da história desse gato. E depois você vai compartilhar aí com a sua família como você imagina o final dessa história. Tá? Não precisa escrever. Você só vai compartilhar. Como que você imagina o final dessa história aqui. Ok? Aqui na página 99, você vai fazer uma leitura desse texto aqui também. Tá? E depois você vai formular um final bem criativo para essa história aqui. E você pode usar essas palavras aqui que estão nesse quadro. Tá? Essas palavras aqui podem te ajudar para que você dê sequência nesse texto aqui. Tá? E dê um final para essa história. Ok? Aí você vai responder as atividades de número 4 e as atividades de número 5. Certo? Para hoje, então, seria isso. Espero vocês amanhã. Beijos!